Fala galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? É o seguinte, vou dar umas dicas aqui hoje de como trabalhar na lâmina Primeira coisa, olha o serviço, é serviço pesado, é pra arrancar, é capoeira grossa Trabalha reduzido, tá vendo? Sempre reduzido Reduzida baixa, geralmente é a marcha mais lenta do triaturo, né? Você vai usar lá uma terceira, uma quarta É serviço mais leve, que nem eu tô fazendo aqui, eu tô juntando e arrancando Só que esses matos que eu tô arrancando aqui é de boa Então o que que eu vou fazer? Reduzida alta, trabalhando em primeira, reduzida alta Então vamos lá Sempre escolher uma faixa de rotação aí pro seu reator Eu costumo trabalhar na lâmina até 1.800 kg, acelerando no pé Não usa o acelerador de mal Primeira coisa Muita gente aí comete um grave erro Quando você for arrancar o mato, primeiro você toma erro Depois você volta Aí sim você vai arrancar ele aqui agora, tá vendo? Agora eu vou arrancar erro, arrancou Tem muita gente que quer que o trator faz isso uma vez só Mas com essa não funciona Outra coisa aqui, ó Por exemplo, eu já fui empurrando aquele pau, ó Eu deixei lá Tem gente, tá? Tem gente que tá empurrando e quer que o trator vira O que acontece? Esse terço do trator tudo empurrando, ó Tá vendo? Não vai virar, ó Não vira, ó Tá vendo que tá empurrando a frente? Gente, não faça isso aqui Você quer virar o trator? Levante um pouco a lâmina Estresse Não tanto Ó Agora ele vai virar, tá vendo? Ó como é que virou de boa Tem gente que estresse o trator tudo Não é Tira a lâmina do chão E quer que vire, né? Gente, não faça isso não Pode acabar dando aquela merda Que dá que é a famosa Quebrar a ponta de eixo Ó, pra voltar de réu Eu botei até uma cirurgia Tá de boa aqui Aqui nesse serviço aqui Eu tô usando mais É reduzida alta, né? Reduzida baixa aqui Não vai precisar não Tá bem de boa Outra coisa que é importante Ó Tem muita gente Que vai arrancar Ou vai cortar uma terra Faz isso aqui, ó Ó Levanta o jirico Aí pega, traciona, ó Tracionando Aí pega e solta no chão Duas vezes Gente Não faça isso aqui Não deixa a frente do seu trator levantar Jamais Se levantar Pisa na embreagem E desce E ergue a lona Pra frente e descer Porque se você descer, ó Rotacionando as rodas O que que vai acontecer Pode colocar uma planetária Planetária é aquele bujão que tem ali na ponta Ali, ó Das rodas Esse tratamento é três planetárias Quebra facinho facinho Quebra facinho facinho Se fosse quatro era mais difícil Mas ele é três planetária Então não faça isso Não levante a frente do trator E solta ela no chão E solta ela no chão de uma vez Com eles tracionando E a quebrar a planetária Na certa Ó, vi que tá empurrando Não, deixa Tem gente que força assim Toda vida Não precisa Eu não tô arrancando nada aqui agora Deixa ela andar um pouco E vou só empurrar o mapa Ó, tomei um batuinho ali, ó Vou arrancar ela agora Primeiro tomo, mato Depois volta no campo Outra coisa Toda vez que você for trabalhar Com âmbito ou concha É aconselhado Usar um peso no trator Eu não tô usando nada não Serviço bem lento aqui Mas serviço mais pesado Principalmente concha É aconselhado Se usar um peso no trator Dá mais aderência E assim vai de boa Outra coisa Esse trator meu tem reversor Tá, mas tem reversor Não quer dizer que eu preciso parar Preciso parar Mesma coisa eu falo pra todos os trator Tanto que não tem reversor Pare o trator na hora de engatar a ré Assim você não arranha E aí, galera, acho que... Já expliquei um pouco ainda Que eu conheço só do lado Pra substituir as coisas aí Que quase todo mundo faz errado Acho que é tempo pra vocês já pegar A noção um pouco É isso aí, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou